Quando o Sol Aquece O Lugar Estou Olho A Natureza Pensativa O Vento Açanha As Águas Do Oceano Surfa Pelas Ondas Na Canção Quem Compõe A Música Do Vento E Quem Acendeu O Sol Então Aleluia! Aleluia! Conclusão Dos Pensamentos Meus Aleluia! Aleluia! Em Tudo Isso Tem A Mão De Deus Quando Cai A Chuva E As Flores Frutos Se Misturam Nesse Quadro Amor E A Perfeição Quem É Esse Agricultor Divino É O Mesmo Autor Do Quadro Aleluia! 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 Conclusão Dos Pensamentos Meus Aleluia! 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 Aleluia E nesse momento eu reflito Um ser supremo em tudo isso existe Deus a luz maior, a explicação Tudo vem das suas mãos divinas O céu, a terra, o mar, a vida então Aleluia! Aleluia! Confusão dos pensamentos meus Aleluia! Aleluia! Em tudo isso tem a mão de Deus Aleluia! 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 Confusão dos pensamentos meus Aleluia! Aleluia! Tudo isso tem a mão de Deus Aleluia! 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 Confusão dos pensamentos meus Aleluia! 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 Tudo isso tem a mão de Deus Aleluia! 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 Confusão dos pensamentos meus Aleluia! 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 Tudo isso tem a mão de Deus Aleluia! 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 Confusão dos pensamentos meus Aleluia! 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 Obrigado.